Kobe Bryant vs Allen Iverson. A obsessão é natural. Vamos ver esse grande vídeo aqui de basquete. O ano de 1996 foi lendário para a NBA. Primeiro que pela primeira vez um time conseguia terminar a temporada com 72 vitórias e apenas 10 derrotas. Um feito que para muitos era impossível de ser batido desde o Lakers de Will Chamberlain, Jerry West e Elgin Baylor. Que era de 69 vitórias e 13 derrotas. E esse ano também marcava o retorno do Chicago Bulls e do Michael Jordan. Onde o Camisa 23 deixou um recado claro ao ser o MVP do All-Star Game da temporada regular. Assim como campeão e MVP das finais. Esse também foi o ano que chegava na liga dois jogadores que viriam ser um dos mais icônicos que a liga já viu. Onde de um lado tínhamos o talento natural. Sendo o Allen Iverson a primeira escolha do draft. Com um estilo de jogo sem igual. E vindo da Universidade de Georgetown. Possuindo médias de 23 pontos, 7 assistências, 4 rebotes e 2 roubos de bola. E sendo o titular praticamente de forma absoluta. E jogando médias de 40 minutos por jogo. E do outro lado tínhamos o esforçado do Kobe Bryant. Vindo diretamente do ensino médio. Com médias de 7 pontos, 1 rebote e 1 assistência por partida. E jogando em média 15 minutos por partida. E sendo escolhido como a 13ª escolha do draft daquele ano. O Allen Iverson logo de cara já se tornou uma febre na liga. Onde no seu primeiro jogo anotou o Surreais 30 pontos contra o Luke Banks. E sendo eleito o calouro do ano. Já o Kobe Bryant teve um começo um pouco mais discreto. Onde no seu primeiro jogo não anotou 1 ponto sequer. Saindo da partida zerado. E tendo médias em seu primeiro ano. De apenas 7 pontos por jogo. E foi justamente nesse ano. Que começou uma das maiores obsessões da NBA. Pois no dia 12 de novembro de 1996. O Philadelphia Seven Sixers enfrentava o New York Knicks. Onde o Allen Iverson anotava os impressionantes 35 pontos. E nessa mesma data. O Lakers também bateu o Houston Rockets fora de casa. Porém o Kobe fez apenas 2 pontos. Nos 5 minutos. E ficou dentro de quadra. O Allen Iverson foi simplesmente um dos maiores pontuadores daquela noite. Onde nem lendas como Charles Barkley, Raquion LaHuon ou Kevin Garnett conseguiram pontuar mais do que ele. E como o Michael Jordan não tinha jogado nessa noite. Todos os holofotes foram para o armador. E a reação do Kobe não foi uma das melhores. Quando eu entrei no meu quarto de hotel mais tarde. Eu o vi no Sport Center. E perdi completamente o controle. Virei a mesa. Joguei as cadeiras. E quebrei a TV. E sem saber. O Allen Iverson se tornava o objeto de obsessão do armador do Lakers naquela noite. A humilhação. Em 1999, Michael Jordan se aposentava novamente. E com isso a liga procurava um novo rosto da NBA. E agora os meninos de 96 já estavam maduros. Onde o Kobe já era titular e tinha se tornado um All-Star. Com médias de 19 pontos, 5 rebotes e 3 assistências por jogo. E o Allen Iverson continuava em ascensão. Com médias de 26 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Sendo que eles se enfrentariam no dia 19 de março de 1999. No estado da Pensilvânia, na casa do Filadélfia. E esse era um jogo que era esperado que fosse disputado. Pois ambos os times vinham de uma sequência de vitórias. Mas foi só a bola subir que tivemos um completo show do Allen Iverson. Ao destruir completamente o Lakers de Kobe Bryant. E era nítido que o Camisa 8 não sabia como frear o seu rival. Caindo nos seus crossovers. E chegou até a ficar perdido dentro de quadra em alguns momentos. E o Astro de Filadélfia, nessa noite, anotou 41 pontos. E eu acho que meu próximo jogador no 2K, no 2K25, vai ser baseado neles, mano. A Allen Iverson caiu. 23 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. Mestre, dribble, gote. Assim como cometeu 5 turnovers. Mas essa aí era apenas a ponta do iceberg para o Kobe. Pois nessa temporada, o Lakers perderam 3 jogos seguidos. Para o Philadelphia Seven Sixers do Allen Iverson. O tubarão branco. Após ser humilhado diversas vezes pelo Camisa 3 do Fila. O Kobe começou a estudar o comportamento dos tubarões. Estudando a forma que eles atacavam, se movimentavam e sentiam as suas presas. Assim como seus pontos cegos também. Claro que não foi apenas sobre os tubarões que o Kobe estudou. Mas sobre todo o artigo e livro que ele encontrou no Camisa 3. Desde os seus tempos de universidade. Chegando a assistir jogos completos em sua época de faculdade. E se engana quem pensa que o estudo foi apenas sobre os lances dentro de quadra. Pois ele foi atrás da história do seu rival. Querendo saber a fundo sobre as suas lutas, suas perdas e suas vitórias. E o que o alarmador do Lakers encontrou. Foi a história de um jovem garoto apaixonado também pelo Michael Jordan. Criado em uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos. E com uma família desestabilizada. Mas que tinha aprendido a jogar basquete nas ruas. E era daí que vinha a sua personalidade e confiança. E antes da gente seguir com o vídeo, eu tenho um recadinho rapidinho. Que é pra vocês. E na Centauro, você encontra praticamente tudo do seu pote favorito. Principalmente artigos e acessórios de basquete do seu tímido coração. E fica ainda melhor se você usar o nosso cupom VASCADEVILA. Que vai te dar 10% de desconto em qualquer produto entré. Vocês já sabem, né? A própria Centauro no site. Então, o Colbo entendeu que se ele quisesse descobrir as fraquezas do seu rival. Precisaria chegar na resposta. Já sabe que é pra fazer o B, né? De como o Alan Iverson foi construído. Essa não foi uma tarefa fácil. Visto que o astro do Filadélfia... E pior que depois eles se enfrentaram nas finais, né? O jogador mais habilidoso da história da liga naquela época. E foi então, que no dia 20 de fevereiro de 2000. A bola subiu novamente entre Filadélfia e Los Angeles Lakers. Esse foi outro jogo disputadíssimo. Onde no início do terceiro quarto. O Phil Jackson olhou para o camisa 8. E lhe deu a missão que ele tanto esperava. Que era de marcar o seu maior rival. E o Colby queria que o seu adversário sentisse a frustração. De como foi, quando todos riram dele. Quando o seu rival anotou 41 pontos. E ficavam dizendo que o Alan Iverson era imparável. E o astro do Filadélfia iniciou o terceiro quarto com 16 pontos. E acabou aquela partida com um total de 16 pontos. Convertendo 0 de 11 tentativas. No bolso. E no segundo tempo. Enquanto o astro do Lakers registrou 18 pontos, 7 assistências e 3 rebotes. Não foi tão melhor, né? E simplesmente 5 tocos naquela noite. Onde a maioria foram no armador do Filadélfia. E era nítio a diferença para 1999. Onde o Colby se movimentava como o camisa 3 queria. Mas em 2000, ele permanecia um pouco mais parado. Numa posição mais neutra. Pronto para se movimentar para a direita ou para a esquerda. Com passos mais silenciosos. Focando apenas na bola. E esperando o ângulo certo e uma oportunidade verdadeira. Para só então dar um bote letal. E foi dessa forma que o Lakers saiu com uma vitória. Jurei que a partir daquele momento ia encarar cada confronto. Como a questão de vida ou morte. Eu vou te caçar. Obsessivamente. Isso é natural. Obviamente, o Alan Iverson se esforçou para superar o Kobe Bryant em confrontos posteriores. E anos depois das suas aposentadorias. Ambos reconheceram a importância dessa rivalidade para suas carreiras. Afirmando que não seriam tão bons como foram. Se não fosse pela rivalidade que um tinha pelo outro. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Kobe Bryant. E sobre a sua mentalidade vencedora. Aqui no canal eu tenho um vídeo que fala sobre isso. E que se você ainda não viu. Tem o link aqui na descrição. E um cardizão aqui. Para depois você dar um check. Pô, achei que ele fosse falar das finais, mano. Pô, achei que ele fosse falar das finais, mano.